Olá, seja muito bem-vindo ao seu Jornal da TV SB Notícias, edição desta terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. E hoje nós começamos essa edição informando que o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, em julgamento realizado na segunda-feira, encerrar com a greve dos funcionários do Correios, que aconteceu desde o dia 17 de agosto. De acordo com a decisão, os empregados devem voltar ao trabalho sob pena de multa de R$ 100 mil por dia. A decisão representou também uma derrota parcial à estatal, já que ficou mantida a cláusula que prevê a correção monetária de 2,6% dos salários. Os trabalhadores, no entanto, pediam uma reposição salarial de 5%. Além do reajuste, o corte determinou que não houve abusividade no movimento grevista. Por outro lado, os ministros decidiram seguir a jurisprudência trabalhista e haverá um desconto salarial referente à metade dos dias de greve e nos demais dias haverá compensação. Falando agora do nosso calendário, a primavera de 2020 do Hemisfério Sul começou nesta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do início da nova estação é para as 10 horas e 31 minutos, horário de Brasília. A Estação das Flores termina no dia 21 de dezembro, às 7 horas e 2 minutos. A previsão para a primeira semana da estação é de chuva na maior parte do país, exceto na região nordeste. No centro-oeste, o tempo chuvoso deve ajudar a apagar os incêndios no Pantanal, que alcançam altas históricas. No sudeste, entre Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro, a previsão é de chuva mais pesada. E Santa Bárbara do Oeste registrou, entre sexta-feira e ontem, mais 111 casos do coronavírus e mais uma morte. Os dados foram divulgados pela prefeitura em novo boletim epidemiológico. Com os novos casos, o município passa a contabilizar 5.306 casos confirmados e 162 mortes desde o início da pandemia. Desse total, 5.010 pacientes já foram curados, ainda 1.194 casos suspeitos, aguardando o resultado dos exames. Então, o quadro geral da cidade em relação ao coronavírus, o Covid-19, fica assim definido. 1.194 casos suspeitos, 5.306 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 35 em moradores de outros municípios, 5.010 casos curados, 16.548 casos descartados, 166 óbitos confirmados, nenhum óbito suspeito e 20 óbitos descartados. Esses são, portanto, os números da cidade de Santa Bárbara do Oeste em relação ao Covid-19. E falando aqui do DAE, o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste programou aí para a próxima quinta-feira, dia 22, três intervenções em diferentes sistemas de distribuição de água que poderão deixar vários bairros com abastecimento paralisados durante o dia. As ações correspondem à limpeza de reservatório de adequação de reforço na rede de água. Segundo a autarquia, o período previsto das 8 às 18 horas poderá ser afetado o abastecimento nos seguintes bairros. Atenção aí você, morador do Cruzeiro do Sul, Caio Bi, Chácaras Pinheirinho, Vale das Cigarras, Recreio Paraíso, Dona Regina, São Camilo, Jardim das Palmeiras, Cândido Bertini 1 e 2, Ferraresi, Jardim Europa e Parque das Nações. Com o período maior devido à complexidade dos trabalhos, das 6 às 19, os bairros afetados serão Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Cidade Nova 1 e 2 e São Fernando. Nessa região, o reservatório que abastece esses bairros passará pelo processo de limpeza e desinfecção, além da instalação de conexões na tubulação interna. Este foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Se puder, fique em casa e até amanhã. Fique atento aos nossos canais.